Chegou a hora do piada, conta piada, vem pra cá, demorou, vem pra cá, você está bem preparada, porque hoje... Preparada, mas eu estou ansiosa, Hernandes. Ansiosa, porque onde você perdeu... Quem será esse desafiante, meu Deus do céu? Onde você perdeu o feio? Deixa eu ver aqui, seu encontro. Perdi feio pra Fabiana Ashley e pro Wilson. E pro Wilson. Bom, quem vai tentar derrubar hoje é o Dorival, ele é de Mirassolândia. Ô, seu Dorival! Ô, seu Dorival! Tem cara de contador de piada, hein? Tem, né? Ele é de Mirassolândia e vai enfrentar, demorou, que é de Sossimbra para todo o Brasil. Se o Dorival ganhar de você, você vai ter que dançar uma música que chegou até a gente através da manicure Inês Balte, do Morro do Dedo, Bairro das Mãos, no Rio de Janeiro. Qual que é a música? A música? Tá, tá aí, ó. Tá, 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 tá. Música de quadril. Isso é fácil. Mas vamos ver primeiro, vamos ouvir primeiro, a piada do Dorival. Vamos lá, seu Dorival, manda, hein? Eu tinha uma bicicleta galo e meu colega queria comprar uma. Daí eu subi na rua e falei, ô, seu Dorival, essa bicicleta é bicicleta galo. Eu falei, não, é galinha. Olha aí. Acabou a piada? Acabou a piada, mas foi boa, seu Dorival. Mandou bem, mandou bem. Oi, seu Dorival! Mandou bem, mandou bem. Já acabou? Vai ser difícil, vai ser difícil você ganhar hoje. Oi. Vai. Tá, então eu vou. Hernandes, numa cidadezinha pequena, tinha um político muito metido à besta. Mas era metido à besta mesmo. Ele gostava de participar de tudo quanto é evento. Só pra se aparecer. Aí num belo dia, morreu um fazendeiro e ele foi no enterro do fazendeiro. Olha só. Ele começou a desembestar, ele começou a fazer discurso. Aí ele falava, aqui jaz um trabalhador, um homem honesto, um pai de família, um grande fazendeiro, uma pessoa maravilhosa de beijar e guardar. Aí de repente ele começou a falar a dentadura, tá dentro da cova. Aí pra não perder a pose, ele, e com você, meu amigo, vai o meu último sorriso. Ai, 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 ai. Essa, vai, vai, pode decidir. Ó, Marquinho, cinegrafista que riu, Marcelo riu que já tá aqui e o Gustavo eu acho que também. Tá demais, que não dá pra ver. Vamos ver, vai Flávio, manda. Olha, hoje que foi difícil, hein. Muito difícil. Quase um empate técnico, né? Foi um empate técnico, quase sem votos. Mas quem ganhou piada contra piada nesta quinta-feira foi... Demorou! Mais uma vez, mais uma vez. Ah, demorou, tá demais, viu? Eu tô demais, eu tô me achando. Mas, ó, não tem problema, senhor Dorival, continue tentando. Manda outra piada aqui, senhor Dorival. Outra piada pra gente aqui. Eu vou apostar no senhor, viu? Você vai cair aí, você vai calificando e vai ficar fácil. Emoção. É, emoção de ter vencido. Bom, você também pode aparecer aqui no Bem na Hora pra participar dessa brincadeira gostosa que é o Piada Contra Piada. Grave um vídeo na horizontal contando uma piada e envia aqui pro nosso WhatsApp. Piada Contra Piada tem três edições semanais. E você pode ser o próximo a tentar derrubar a Demorou que quase caiu sozinha agora há pouco. Ok? Ok?